Um pequeno bate-papo aqui com o doutor Rodrigo, né, Broqueto, chefe do Departamento Médico do Botafogo, pra falar sobre os dois casos de lesões que tivemos recentes, né, do Matheus Barbosa e também do Leandro Pereira, e também bater um papo sobre o Robinho, como é que tá a situação dele. O Rodrigo, começando sobre o Leandro, né, ontem ele acabou saindo do jogo, lesionado, né, um problema na cabeça, enfim, detalhe um pouquinho o que aconteceu com esse atleta na partida de ontem. Bom, então, ele recebeu um cruzamento da direita, né, e no lance ficou um pouco confuso pela transmissão, pra gente entender exatamente o motivo dele ter tido os sintomas, né. Depois, conversando com o atleta, a gente viu que na queda, quando os dois atletas caem juntos, o zagueiro cai com o joelho na cabeça dele, e com isso ele teve o que a gente chama de concussão, né, então ele teve alguns sintomas, então ele ficou confuso, ficou com uma vertigem, um pouco de náusea, um pouco de falta de ar, por isso a gente achou melhor remover ele pro hospital, pra gente fazer uma avaliação mais completa, ver sinais vitais, mas em momento nenhum ele perdeu consciência, em momento nenhum teve sinais de gravidade dessa concussão. E agora, pra ele, o protocolo de retorno pro jogo da concussão, ele precisa de completar cinco etapas, né, e geralmente cada etapa ela dura um dia. Então, completando essas etapas, a gente tem tempo hábil pro próximo jogo. Agora, se em algum desses dias ele não evoluir, aí a gente vai tirá-lo do jogo. E falando sobre o Matheus Barbosa, né, que acabou saindo também da partida de anti-operário, o que aconteceu com o atleta, qual foi a lesão que foi diagnosticada nele? Bom, o Matheus Barbosa, ele teve entorce do joelho esquerdo, tá, então ele teve uma lesão grau 2 de colateral medial, tá, essa é uma lesão um pouquinho chata de tratar, porque ela depende muito do limiar de dor, tá, então a gente só consegue evoluir algumas etapas de acordo com o limiar de dor, tá, então a gente não consegue cravar exatamente o tempo de recuperação, mas a gente vai tentando sempre que ele conseguir fazer os exercícios sem dor, no outro dia a gente evolui, se ele não tiver dor a gente evolui, agora caso ele tenha dor a gente tem que dar um passo atrás. Bom, e por último, né, o Robinho que acabou rompendo o ligamento, né, infelizmente mais uma vez, como é que tá o trâmite do atleta, já tem uma previsão de cirurgia, enfim, como é que tá essa parte em relação ao Robinho? Bom, então do Robinho ele teve o entorce do joelho que ele não tinha operado, né, então ele teve uma lesão do ligamento cruzado anterior, a gente já passou o Robinho em consulta com o nosso cirurgião, que é o doutor Murilo, fizemos todos os trâmites do convênio e agora a gente tá na fase de agendar essa cirurgia, mas a gente vai agendar o quanto antes.